O alma está ferida Magoado coração A tristeza já se apoderou de ti Escuta, meu amigo Jesus nos fala Oh, cansados e oprimidos Vim de amor Tomai sobre vós meu jugo Eu vos aliviarei E descanso Vossas almas gozarão Pois o meu fardo é leve Meu jugo é suave Faz perfeita a voz Tereis no coração Desperta, tu que dormes A fé traz esperança Já desponta um novo dia Teu favor Lembra que Deus é amor Jesus nos fala Jesus nos fala Oh, cansados e oprimidos Vim de amor Tomai sobre vós meu jugo Eu vos aliviarei E descanso E descanso Vossas almas gozarão Pois o meu fardo é leve Pois o meu fardo é leve Meu jugo é suave Mas se faz perfeita a voz Tereis no coração Se creris no meu amigo Terás a salvação Plena paz inundará teu coração Escuta a salvação Escuta a voz de Cristo Jesus nos fala Oh, cansados e oprimidos Tereis no coração Tomai sobre vós meu jugo Eu vos aliviarei E descanso Vossas almas gozarão Pois o meu fardo é leve E o meu jugo é suave Faz perfeita a voz Tereis no coração 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 Obrigado.